A piriguete da internet quer fazer amor, acariciando o mouse e beijando o mônico A piriguete da internet, ela quer beijar, vai pegar um vírus e eu vou te deletar Tome, tome, tome com a mix, eu estou nem vendo Olha a piriguete, olha a piriguete, é a piriguete da internet Vai fazer amor virtual Depois que eu tirar e eu cruzar, eu faço o frontal aqui na direita Eu tiro, cruzo e jogo o frontal aqui na direita Tira de esquerda, cruza de esquerda, frontal aqui na direita e cruzar Tira de cruzar o frontal, tira de cruzar o frontal Vamos lá galera, vai fazer o frontal de direita, com a cor e sujeito direita Tira de cruzar o frontal Touchando tira de cruzar o frontal aqui na direita e cruzar o Afghanistan Hm! Chilene Chilene Deus, muito obrigado por tudo. Prazer. Graças, graças. É frio? É frio? Não, calor, calor. Descerro. Descerro. Descerro? Descerro. Sim, sim. Campeão. Campeão? Sim, sim. Maestro... Maestro monstro. Coruja. Campeão. Campeão. Vem. Vem pessoalmente, ela abaixa a cabeça e muda de repente. No meu MSN, eu vou colocar se for brigar com vulerade. Eu vou te deletar, pirigate na internet. Quer fazer amor, acariciando o mouse e beijando o monitor. A pirigate na internet, ela quer beijar, vai pegar o vírus e eu vou te deletar. A pirigate na internet, quer fazer amor.